Pois é gente, olha aí, isso aqui é um crime, um crime grande, isso aqui é jacaré que foram mortos pelo fogo que um morador, um dono de uma propriedade veio a colocar aqui nas margens do açude, entendeu? Ele desmatou toda a área verde do açude, você está vendo que aqui tem um jabuti, um cagado, que também morreu, galinha d'água, galo d'água, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jacarés, novo frango de jacaré, foram mortos, destruído pelo fogo que um proprietário, ou seja, um procurador das terras, veio a colocar fogo nas margens do açude público do genipapeiro, certo? Quem está botando esse vídeo? Quem fez esse vídeo? Quem fez esse vídeo foi eu, o Pedro, meu nome é Wildon Gomes, conhecido como Pedro, filho do Manuel Gomes, o homem que hoje quer cercar esse açude e fez todo esse estrago aqui, ele ajudou a construir o açude na época da emergência, aonde o meu pai foi apontador, ele ajudou a ganhar o dinheiro do governo federal na emergência e hoje quer se apossar aqui do açude, do açude que ele ajudou a construir para a população do nosso município, é uma vergonha, é fim dos tempos, o que tem aqui, o que? Muitas carnaúbas que foram destruídas pelo fogo, precisamos trazer o Ibama aqui o mais rápido possível, para que cada jacaré desse aqui venha se tornar um ano de cadeia para esse homem